Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lorenzi, do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês como chegar em Maragogi. É uma dúvida que muita gente tem. Na verdade, todo mundo que sonha ou planeja conhecer Maragogi, pensa como eu chego lá, porque é uma cidade que não tem aeroporto. Então você tem que ir pra um outro aeroporto, em uma outra cidade. Mas pode ficar tranquilo que é bem rápido, fácil, tá, gente? Existem duas opções, eu vou explicar pra vocês aqui rapidinho qual é o melhor lugar, como ir de táxi, Uber, transfer, carro, qual que é o mais barato, qual que é o mais fácil. Enfim, a gente vai dar aqui todas as dicas de uma forma bem rápida, útil e sem enrolação. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, pra quem não sabe, Maragogi é uma cidadezinha pequena, tá, gente? Não achem que Maragogi é uma cidade turística, não. Pelo contrário, é uma das menores cidades que eu já conheci, mas em compensação é o mar mais bonito que eu já conheci no Brasil. É um lugar incrível, vale muito a pena conhecer, mas a cidade não é tão grande, então ela não tem aeroporto. Pra você chegar em Maragogi, se você mora lá pro Nordeste, claro, tenta ver aí que você talvez consiga ir de carro, parar em alguma cidade, é um pouquinho mais fácil. Mas pra quem mora em todo o restante do Brasil, você tem duas opções. Na verdade, são opções bem parecidas, o meu conselho é veja qual tá mais barato, que são o aeroporto de Maceió e o aeroporto de Recife. Maragogi fica bem no meio, pra quem não sabe, Maragogi está no estado de Alagoas, ela fica bem no meio dessas duas cidades, que são cidades grandes, que tem aeroporto grande, com muitos voos. Então pesquisa nos dois, joga aí na comparação, vê da sua cidade até Maceió e vê até Recife, qual aeroporto de voo fica mais barato. E aí depois, você chegando em um deles, você vai tranquilamente pra Maragogi. A distância dos dois é muito parecida, tá? Acho que são 5km a mais só de Recife, então é uns 130km de Maceió até Maragogi, e uns 135km de Maragogi até Recife. Mas a viagem de Maceió até Maragogi, ela é mais bonita e ela é mais rápida, tá gente? Meu conselho, se você puder escolher, e a passagem tiver meio parecido o valor, opta por Maceió, porque é uma viagem mais bonita, é mais rápido, tá? Vai dar umas 2h20 de viagem, de Recife dá umas 2h50, uma meia horinha, um pouquinho até mais a mais de viagem. Então tenta priorizar Maceió, mas se tiver um voo mais barato pra Recife, taca Recife aí no seu roteiro. Aí agora, antes de explicar qual é o melhor jeito, né? Transfer, táxi, carro, tem uma dica muito bacana. Como Maragogi é uma cidade pequena, não tem muito o que fazer, tá gente? Então o que muita gente faz, é lógico que é o passeio mais bonito quase do Brasil, tá lá, que é o visitar as piscinas naturais, mergulhar, é lindo, então vale a pena assim você ficar 2, 3, no máximo aí uns 4 dias em Maragogi. Mas como a cidade é muito pequena e não tem muita atração, as pessoas acabam combinando outro lugar. E aí, junto útil ao agradável. Como você já vai chegar por Maceió, tenta ficar uns 3 dias em Maceió, 4 dias em Maceió, se for por Recife, a mesma coisa. E aí você combina a viagem, é o que a maioria das pessoas fazem, tá? Então fica uns 4 dias, 3 dias, aí depende de cada um ver o seu roteiro. Fica uns dias em Maceió, vai para Maragogi, fica uns dias em Maragogi, depois retorna e volta para a sua casa. Então é uma dica bacana, você paga uma viagem só, uma passagem aérea, e acaba conhecendo dois destinos que são lindos. Se tivesse que escolher entre Maceió e Recife, os dois lugares são bem bonitos, tá? Tem praias lindas, mas eu, na minha opinião, eu acabei achando mais legal Maceió. Então a minha dica seria, tenta ver se você consegue fazer o roteirinho aí em Maceió, Maragogi. Ah, e gente, qualquer dúvida de viagem que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que eu ajudo com o maior prazer. É até mais fácil, me adiciona lá nas redes sociais, no arroba pai, Lorenzi, manda um direct que eu ajudo mesmo. E aproveita para seguir a gente, que a gente está sempre viajando pelo mundo, mostrando as dicas de viagem aí, de uma forma bem bacana, e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E agora a gente está em Orlando, a gente tem o nosso canal novo também no YouTube, o Família Lorenzi. Dá uma olhada lá que está muito legal, a gente está mostrando a nossa vida aqui, os parques da Disney, de diversão, os sortiletes, a rotina americana, a rotina aqui na nossa casa com as pequenas, que são um barato, então segue lá que vocês vão gostar também. E agora falando das formas de você ir do aeroporto, de qualquer um desses dois, para Maragogi, existem três formas, tá gente? Taxi e Uber, é a primeira, é a mais fácil, mas é a mais cara, para vocês terem uma noção, um táxi, um Uber, Uber varia o preço, o táxi é um pouquinho mais exato, dá em torno de 240 até 320 reais o trecho, então você ir de volta, daria quase 600 reais, para você conseguir ir de Maceió, ou de Recife até Maragogi. De Recife ainda é um pouquinho mais caro, então dá uma olhadinha, pesquisa, porque tem outras opções muito boas, uma opção legal é o transfer, você consegue já reservar com alguma empresa, procura na internet, dá uma olhadinha lá, tem as empresas que já fazem esse transfer, então você paga um carro, para já estar te esperando lá no aeroporto, e aí você vai para Maragogi, com esse carro, com essa pessoa já contratada, às vezes o hotel faz isso também, eles já tem algum contato, dá uma olhadinha aí, acaba saindo um pouco mais barato, às vezes você vai conseguir ir por 220, 210, é um pouco mais barato que o táxi, que o Uber, é uma forma mais segura, eu acho até, uma pessoa já contratada que você conhece, então essa seria a segunda opção, que eu já acho melhor que a primeira, mas existe a terceira opção, que a gente achou que foi muito boa, e a mais barata de todas, e até a mais legal de todas, que é alugar um carro, as pessoas às vezes acham que alugar um carro, é muito caro, que é difícil, mas gente, lá no Nordeste, no Brasil todo na verdade, o aluguel de carro, ele não é caro, e compensa muito, porque, você vai chegar no aeroporto, qualquer um dos dois, você vai alugar um carro lá, e aí você pega esse carro, e você mesmo vai para Maragogi, vai ser duas horinhas de viagem, duas horas e pouco, a viagem é bonita, tem as praias, você vai olhando, e você ainda fica com o carro lá, para fazer algum passeio, alguma viagem, se você vai ficar em Maceió, tem várias praias, que você consegue conhecer, lá de Maceió, por conta própria, com o carro, enfim, e o carro é muito barato, para vocês terem uma noção, eu acabei de simular aqui, para novembro do ano que vem, que é uma temporada até alta, um tempo legal, para você ir lá, para Maragogi, quatro dias, o aluguel de carro, tanto no aeroporto de Recife, como no de Maceió, acaba dando 500 reais, com tudo incluso, um carrinho legal, um carro intermediário, então, já é mais barato, do que o transfer, ou o táxi, ou o Uber, e de volta, então, você vai pagar mais barato, se você tiver em mais pessoas, sai mais barato ainda, porque todo mundo, vai ratear o valor do carro, gasolina, acaba gastando muito pouco, a gente encheu o tanque, só na hora de devolver, então, foi bem pouquinho mesmo, a gente achou bem bacana, então, é uma opção, para você ter mais conforto, se deslocar, conhecer os lugares, mesmo que você não vai usar ele, depois deixar lá no estacionamento do hotel, pelo preço, e pelo conforto, acaba valendo a pena, e sendo uma ótima opção, então, compara, joga aí uma tabelinha, faz a pesquisa, vê qual que é a opção mais adequada, uma dica importantíssima, para conseguir o carro, muito barato, tem uma forma, gente, que é incrível, eu vou deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, é um site, que ele funciona como um comparador de aluguel de carros, você entra nele, clica aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter mostrar mais, vai abrir todos os links, que eu já deixei separadinho, tem lá o comparador de carros, você coloca o aeroporto, que você quer alugar, coloca a data da sua viagem, ele vai fazer uma pesquisa, em todas as locadoras de carro, que tem naquele aeroporto, que são várias, e já acha os melhores preços, e gente, é o melhor preço mesmo, é mais barato, do que se você fosse contratar, direto nessas locadoras, eles tem uma força absurda, o maior comparador do mundo, então o preço é sempre o melhor, a gente sempre reserva por lá, e é sempre mais barato, então dá uma olhadinha, eu acho que você pode até, se espantar um pouco com o preço, varia de acordo com a época, se você for na outra temporada, pode ser um pouco mais caro, mas dá uma olhada, dá uma comparada, porque muita gente, está optando pelo aluguel de carro, e aqui na descrição, junto com esse comparador, eu vou deixar também, gente, o mapinha dos hotéis, que é o mapa que tem a melhor região, de Maceió, de Maragogi, já montadinho ali, para você ver os melhores hotéis nela, ajuda muito na escolha dos hotéis, e eu vou deixar também, os hotéis que a gente se hospedou, em Maceió e Maragogi, a gente ficou em dois em um, dois no outro, um é muito barato, e o outro é um hotel muito top, em Maragogi, a gente ficou em um hotel resort, gente, a Inclusive, que ele é incrível, para quem tem criança, então, mesmo para quem não tem, é um dos mais famosos de lá, dá uma olhadinha aqui, joga a data da sua viagem, às vezes tem promoção, às vezes o preço varia, e tem um outro também, que a gente ficou, que é uma pousadinha muito barata, para quem quer economizar mesmo, e ela é linda, super bonitinha, deu para fazer todos os passeios, enfim, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todos esses links, para você organizar a sua viagem, da melhor forma possível. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de assistir o vídeo, de todas as dicas de Maragogi, é um vídeo muito bacana, que a gente montou, com todas as dicas, que você precisa saber, qual a melhor época, quais são os melhores passeios, onde ficar hospedado, enfim, tudo, 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 para você planejar a sua viagem, eu vou deixar ele aqui do lado, e a playlist embaixo, que tem todos os vídeos de Maceió, para você assistir também. Muito obrigado galera, e uma boa viagem. Tchau, 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 tchau.